Por que que o meu filho tá chorando? Fala alto! Quando tem batalha, com roupa do mundo, ele tá fazendo manchicol, eu canto, só por causa que ele me foge, eu tenho matado, manchicol, ele tá fazendo ovo. Oh, meu bichinho! Olha aqui pra mamãe, olha! Não é assim não, minha filha. É assim mesmo, na vida a gente ganha, a gente perde. Entendeu? É assim mesmo. Tá bom? Hã? Vai! Infelizmente, meu amor, vai fazer o quê? Se sair, infelizmente, é assim. Tchau! 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 Tchau!